E aí Bom dia senhor Alfredo, bom dia Eu vim informar de uma dívida que o senhor tem com o banco O valor é de 1 milhão de reais E se não forem pagos em até 3 meses A gente vai tomar posse dos Sosteiros Mas nunca pensei que aquele 4 e 100 ia me custar tanto Depois ainda fui gastar na cantina Mas vocês do banco não tem vergonha na cara De vir me cobrar todo esse dinheiro Fia de qua! Por causa de um trator Alfredo se endividou E agora Mas vou Com o banco sem ouro Tal de Lorenzo Logrou Depois que o cheque assinou Comendo o banco Se cobrou Alfredo Pobre Devedor Mas Quem será Que pode lhe ajudar Seu Seu dinheiro Seu dinheiro Perdoe Bom dia, o senhor está em busca de 800? Sim, sim, e tipo, quanto tu me faz? E também, ele é grande? Eu te faço por 26.800, ele é bem grande e novinho. Tua sorte que eu preciso dele urgente, senão eu nem comprava. Certo, então vamos subir esse não cheio. Negócio é feito. Não me diga que não posso passar. O senhor possui algum metal? É, sim. Não me lembrava do prego na Cinella. Não me lembrava do prego na Cinella. Bom dia, senhor. Bom dia. Qual é o seu nome? Alfredo e o teu? Natália. Mas me diz, moça, como eu estou devendo um milhão de reais para o banco? Eu não tenho todo esse dinheiro para pagar. Senhor Alfredo, eu sei que é complicado, mas assim, as dívidas são reais e altas. E se o senhor não pagar tudo em até 3 meses, vamos ter que tomar o seu terreno e a sua casa. Olha, se vocês aparecerem lá, eu solto os cachorros atrás de vocês. Não se inventem de aparecer lá, viu? 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 Viu, Cristo? Só tem chimia nessa casa. Não quero engordar. À sexta eu tenho o baile de funk. Viu? 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 O que que foi? Tu tá estranho. Fala logo. Ah, sim. A gente tem uma dívida com o banco de um milhão de reais. E se a gente não pagar até três meses, o banco vai tirar a nossa estreia. Me toca vender os galas agora. Mas não, os galas não. Como é que o Giovanni vai acordar? Melhor ter que acordar com aqueles teus fanks março toda manhã. Gurizada, deu. Seguinte, eu tenho uns amigos que trabalham numa máfia aqui perto. Se vocês quiserem, eu passo o endereço deles e o Alfredo decide o que ele vai fazer. O nome da máfia é Senza Paura. Mas daí vocês têm que falar com o segurança do Joey, o chefe. Ninguém nunca viu ele. E você não se inventa em brigar com ele. Diz que ele tem uma força que ele consegue puxar até o 4C que vocês têm aqui fora. Sacramento de um porco caro. Meu marido não é dessas coisas. Onde já se viu? Eu que decido aqui. Quem que paga as contas? Tu tem certeza que tu paga as contas? Mas basta, mulher. Basta. Porcaria. Mas tu não vai me acreditar. Estava descendo o muro com o 4C carregado e me caí a marcia. E depois parar aquele demônio. Vá, vá. Para de inventar a cozinha. Vamos pra casa que o jogo não está dançado. Eu tenho que comemorar mesmo. Ganhei 2 milhões com as últimas safras. O que bom? O que bom? Só que eu não confio no banco. Bom dia, Cleozinha. Já te falei que tu tá muito esbelta. O que que tu quer? Nada, Cleozinha. Só queria falar que tu tá muito linda hoje. Mas tu é um velho, Bobaião. Fica atrás das putanas naquela bodega e depois vem aqui me puxar o saco. Desembucha logo. Bom, falando em desembucha, não dava pra chamar o Giuseppe aqui em casa e fazer bucho? Pode ser, mas não me pede mais nada também. Alô? Pronto? Comadre, tu tá sabendo da Claudete? A filha da irmã da sobrinha da Beth? Que fazia faxina na Ivete. Sim, sim. Os filhos da mecânica lá em São Roque, o que que tem? Tá grávida? Não acredito. Mas sim, mudando de assunto. Vamos comer bucho hoje de noite aqui em casa. Opa, claro. Quando tu sentir cheiro de bucho, vem. Tá bom, até depois. Opa, sentiu cheiro de bucho? É aqui? Pirinão, o bucho tá pronto? Mas tu não sabe, nem eu. Você vai um pão, Tony? Sim. Ah, que mala esquina. Mas me diz, como que tu guarda dois milhão em casa? Ah, é uma história massa longa. Eu tenho lá dois milhão, uma maleta lá no soto, escondida embaixo de umas baracas lá. Ao bucho! Cherezinha, dia de quarto. Escuta aqui, Guri. Isso aqui fica só entre nós. Se não te corto, fora a língua, é? Sim, pode falar, sogrinho. Eu pensei no que tu disse outro dia na janta. E quero que tu me leve até essa bendita máfia para resolvermos problemas de uma vez. Pode crer, Coro, eu sabia que tu ia aceitar, véi. Não, 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 não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, o Michael já contou sobre sua oferta e tudo mais. Eu tenho uma oferta para lhe dizer. Dos dois milhões contidos na tua maleta. Um milhão fica para vocês e o outro fica para nós como forma de pagamento. Olha, a proposta não é ruim, mas tem o que falar com o teu chefe. Só pode ter brincadeira, ninguém fala com o chefe. Então eu vou embora, tchau. Mas senhora, que teimoso, se tu te me tem encrenca depois, tu te vira. Seguranças, acompanha o teimoso aqui. E é graça? É só isso? É isso aqui que vai te tirar das dívidas, Colono. Olha o jeito que tu fala comigo. Então bate o teu tom aí, que tu não está nas tuas colônias, que tem que me respeitar. Tá, tá, vamos direto ao ponto antes que eu perca a paciência. Já te deram a proposta, agora só tu me dá essa resposta. Tá bom, eu sei que vão me arrepender depois. Mas faça o que tiver que fazer. Tu é louco, seu Deus. Tu é dos meus. Ninguém nunca tinha enfrentado de hoje ainda. Ah, via de qua. Fora de qua. Mas como é que eu vou pra casa? De vira. Sobinho! Espera! Sobinho! Mano, não fica chimia nesse pão. Mas semana passada tu me disse pra ficar chimia nesse pão. Mano, do jeito que está a situação, daqui a pouco nem termo mais isso. Agora que é hora de tu virar um pau de via tripa. Curizada, por que vocês estão brigando? Teu pai já falou com a máfia. O quê? Mano, acredito que o pai virou criminoso. Agora sim tem que vender os dados pra pagar a fiança. Mas vocês querem perder tudo mesmo? Mas não vamos perder. Vamos ganhar. E vamos comprar mamu em vez de chimia. Então tá bom. Mas não tem jeito mesmo. É a solução dos nossos problemas. Mas se der problema, tu que resolva, Fred. Fred. Então o plano vai ser o seguinte. A gente vai vigiar daqui e vamos ver o que os colunas fazem. E quando vocês voltarem, a gente vai chamar aquele colunas desesperado pra ver quando a gente vai matar. Eu queria saber por que vocês estão demorando o tanto. Aqui é um pouco o percastelo e vocês nem se mexeram. Então abaixa tua bolinha aí. Daqui a pouco os sinais já chegam. Chefe, pode ficar tranquilo. Ou melhor a nada é tarde mesmo. Tá vendo aí, coroa? Já tá tudo encaminhado. Acho bom. Tá, tá. Já tá decidido. Já pode ir embora. Vamos pegar essa valeta. Agora ou nunca? Vamos combinar as barracas, então eles saem embaixo dela. Achei, achei! Aonde? Isso não são barracas, são lona. Vou procurar aqui em cima, gente. Achei, achei! Zé, pega aí! Hoje! Eu pego. Me dá isso aqui. Vamos conferir se está tudo certo. Vamos, chefe. Nossa, quantos vídeos. Bora, tudo. Não é estrada, mas é burro. Cadê meu celular? Vamos, 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 vamos. Oi, foi! Oi, vocês! Oi, vocês! Oi! Tem alguém aí? Alfredo, teu dia não tá te esperando. Mas graças a Deus, tô indo pra aí agora mesmo. Pera que eu vou junto. Mas isso aqui não tem cara de máfia. Isso que tu não viu, Ana. Tá aqui tua maleta, já separei nessa parte. Me dá logo isso aqui. Mulher, vamos correndo pro banco. Ainda bem que tu fez, Zezes. Natália, olha o que eu consegui. Falei que eu consegui. Que bom, senhor Alfredo. Fico feliz. Vamos abrir logo essa maleta e acabar logo com tudo isso. Mas o que foi? Não era isso que tu queria? Não, senhor. Estávamos falando de dinheiro. Eu sei que o nosso banco é um pouco diferente, mas é a mesma forma de pagamento de qualquer outro. A máfia não perdoa? Quem não perdoa sou eu. Esses trapaceiros vão me pagar. Alô, é da polícia. Queria fazer uma denúncia. Meus vizinhos aqui do lado foram assaltados. E deixa que eu vou junto também. Eu pego o 4 e 6, é rapidinho pra prender esses fiores do rosto. A mulher, cadê o trator? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bom dia, homens. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Alfredo, fiolho de um cão Eu sei que foi tu, eu sei Eu não tinha contado pra ninguém do dinheiro Só pra tu, ladrão sem vergonha Como que tu vem na minha casa Me acusar sem prova, seu Lázaro Marque soco na nuca Mas então vem, vamos ver se tu me ganha Já matei muito leitão na minha vida Chega, seus cães Alfredo, vem pra dentro Chega de escândalo E os números da Mega Sena Bilionária São Número 4 Número 1 Número 0 E número 0 Mulher, mulher, estamos ricos Vamos ouvir umas notícias Estamos aqui com o senhor Alfredo Benatti O grande vencedor da Mega Sena Bilionária E gostaríamos de saber como o senhor se sente Mas como que o Alfredo conseguiu ganhar? Além de roubar a gente ainda ganha na loteria Mas deve ter roubado isso aí também Curizada, faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Porque agora é a nossa vez Alô Eu tenho um trabalho pra vocês Música A sensação de... A sensação de... A sensação de... Alfredo tem que achar uma solução Giuseppe tem mais de um milhão Uma máfia fez um resguemão Os filhos e cremos a dizer não Aos dentro correm com o seu fuscão Fugir do genro que o chamava de suga E só trazia incomodação Foi aí que ouviu a voz da realização Alfredo vai ficar Quem será que pode lhe ajudar? Alfredo vai ficar Senta a saúde Alfredo vai ficar Senta a saúde Será que pode lhe ajudar? Senta a saúde Alfredo vai ficar Senta a saúde Senta a saúde Tchau Tchau Tchau